Ó Deus, pelo vosso fine unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Senhor, que a exemplo de Santo Aniceto, possamos viver a caridade e nunca nos omitirmos na assistência aos mais necessitados. Dá-nos a graça do verdadeiro amor fraterno. Amém.